Essa turnê atual do Capital que você tá produzindo Eu tô por fora mesmo Eles lançaram algum álbum novo? Eles vão lançar Se não estou enganado Eles lançaram essa turnê No Rock in Rio agora em setembro Lançaram a turnê 40 anos No Rock in Rio Então vão rodar agora e ter um projeto Vai lançar um álbum sim Voltado pros 40 anos Que é, pô, vamos ser sinceros 40 anos de banda, né? É muita coisa mesmo O Skank foi 30 anos de banda O Skank foram 25, né? Eu não tenho É 25 Acho que é 25 É, o Capital Inicião é das antigas, né? Pô, surpreendente O Jim tem quase 60 anos de idade, né? Ele tem quase 60 Ele é de 64 Não parece ter, não Não, o cara é bem bagagado Isso porque Pula, corre Agita pra caramba, né? Uhum Já caiu Já quebrou tudo Caiu há uns 6 anos atrás, né? Uhum Caiu de um palco alto Era mais de 3 metros, se não me engano Ficou 30 dias, eu acho Internado Se não me engano teve traumatismo Teve traumatismo Também, isso eu recordo É Ele caiu do palco Então, depois do Skank No Skank nós criamos o Poços Rock Buscando realmente numa oportunidade Já criasse a lei Numa oportunidade igual surgiu agora De fazer o Capital E essa data Ela é de um amigo que faz muitos shows do Capital Então, nos convidou pra estar fazendo a produção pra ele aqui E topamos, claro O show seria No princípio lá na A Chácara Flora Ele veio na cidade Opinou em Em levar pro Senacom Que também é muito bacana Hoje em dia a gente tem feito muitos eventos na Chácara Flora Mas dessa vez Então, teve essa transferência pro Senacom E Eu creio assim A vela tá Tá muito legal Vai tá um pouco Muito bonito É um pouco seleto Eu creio que é um Vai ser o mesmo sucesso No qual foi o Skank Vai ser o mesmo sucesso No qual foi o Skank O evento tem como abertura A banda Candieira Que Faz um grande sucesso Dentro de Postcard São amigos nossos São parceiros Ajudam a divulgar Ajudam a levar o pessoal lá E tudo O evento tem duas áreas Uma sendo Open Bar A outra não Open Bar Dentro do salão Quero que todo mundo Que esteja vendo vocês Entra na nossa página lá Poços Rock Lá tem todas as informações Tem o link Pra compra de ingressos Pra compra de ingressos Na biografia Do Instagram Lá do perfil E Espero vocês lá Vocês todos são meus convidados Quero que vocês vão lá curtir conosco Agradeço Atenção E fica aí Todos os convidados aí Entra Não percam E o Rendiera também Muito legal Muito Eu sempre Sempre não Fui várias vezes no New York O Candieira abriu pra nós O Skank também Abriu o Skank Nós estamos no terceiro lote Nós estamos no terceiro lote Deixa eu abrir o link aqui Para o povo fazer o corre Está acabando Ou como é que está? Nós vamos ter uma virada de lote Eu acho que quarta-feira Então é importante todo mundo Já comprar agora Evitar De pagar mais caro um pouco Mas Vai É difícil Hoje Evento que praticamente Acaba os ingressos Né? Uhum Mas Olha lá Valores Oi gente Gustavo Lime Esgotou o ingresso? Entrei Não Não esgotou É porque E olha que Saiu o comentário Aí Saiu o comentário Tinha esgotado o ingresso Mas a gente tinha ainda Uma reserva na porta lá É que O que acontece A gente vai fazendo Já de uma forma Sabendo Hoje a pista está 120 reais A do Open Bar Não A pista Sem ser Open Bar E o Front Stage 210 reais O Front Stage É Open Bar Uhum E eu garanto Que quem for Vai Vai ter lá Vai ter um evento maravilhoso Bebidas de qualidade Um ambiente bom Um ambiente bonito Água No Open é cerveja Água, refri e vodka Tá E no No Bar de Vendido Temos O cardápio Bárias opções O cardápio bem extenso ali Temos uma praça de alimentação Lá também Vai ter estacionamento lá É Não é Acho que não supra Para todo mundo Então Todo mundo chegar cedo Separar mais confortavelmente Já entrar para o evento Né? É como dizem, né? Quem chega cedo Bebe água limpa É bem isso Realmente Apesar que lá também Pauta de estacionamento Não tem Porque você pode parar Na avenida É, para ali É tranquilo Ali tem Tem bastante possibilidade Ali é o verdadeiro estacionamento É O estacionamento lá é grande No Senacom É, isso é verdade Mas realmente Não é tão grande Hoje eu estive lá Fiz uma visita técnica lá E cabe por volta De 200 e poucos carros lá Já é muito carro Já ajuda Não, cai bastante carro Tchau 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 Tchau